Olá estimados, em recorrência de inúmeros e-mails que eu recebo ou até algumas mensagens via Facebook na questão, pergunto muito sobre aquela questão da área de concentração, quais livros ou quais títulos procurar recorrente àquela questão das áreas de concentração. Primeiramente, vamos pegar como exemplo o pessoal do edital 2009-2, na sua apostila, no seu manual de estágio de TG, lá na página 5, o que acontece? Tu tem as áreas dos cursos e as suas áreas de concentração. No caso, no curso de ciências biológicas, a gente tem o que? Três áreas de concentração. Quais são elas? Primeiramente, aquela que é a formação docente. Se a gente pegar a síntese do assunto lá, a gente verifica o que? Tem como objetivo, a formação docente, tem como objetivo incentivar a pesquisa na área do ensino de ciência em diferentes perspectivas. Formação pedagógica, formação pedagógica do professor, no caso, formação continuada, desenvolvimento de material didático para as disciplinas do ensino fundamental e médio, claro, ensino fundamental, séries finais, que é vinculado à nossa formação, e ensino médio, né? Ensino de ciências, séries finais, ensino fundamental e biologia nos três anos, que corresponde ao ensino médio. Bacana. Temos uma outra linha de pesquisa, ou outra área de concentração. Qual seria ela? Bom, metodologia do ensino em que? Aprendizagem, né? Metodologia do ensino é aprendizagem em ciência. O que corresponde ao ensino da aprendizagem de ciência nos diferentes níveis de ensino? Proposta curricular e PCN. Bom, falou em PCN, olha só a dica. Nada do que não procurar esse documento, né? Pode ser via a web, né? Ou esses documentos impressos mesmo e verificar. Porque tudo é fonte de material que pode, né? Complementar o que a gente chama lá da nossa fundamentação teórica. PCN, quem está nessa questão da formação docente ou metodologia, deve dar uma notadinha nisso aí. Não esquecendo também, né? LDB, né? A nossa lei de diretrizes bases da educação, né? A de 96 e o que que é? A Constituição Federal também. Tudo são documentos que devem ser verificados. E por fim, temos aquela área nova, mas eu digo que é mais contemporânea, que é a educação ambiental. O que que acontece? Essa área de estudo aborda as contribuições do professor de ciências, né? No processo educacional como um todo que vai muito além da aquisição de um conjunto de conhecimentos biológicos pautado nas concepções teóricas que orientam o processo de ensinar e aprender. Bom, lembre-se aquilo que eu falo em sala de aula. Ensinar é diferente de educar. A gente não ensina as questões ambientais. A gente educa a questão ambiental diferente. Eu posso ensinar um conteúdo de ciências aí. Por exemplo, posso falar de DNA, RNA com vocês e ensinar isso. Mas, hipótese alguma, eu posso educá-los, né? Nesse sentido. Educar é um modelo. Por exemplo, por licença, faz favor. Isso é modelo. Então, educação ambiental o que que é? É uma nova educação para quê? Para o ensino, digamos assim, né? É um modelo, digamos assim, de novo comportamento em relação ao meio ambiente. Por isso que é educação ambiental. Às vezes as pessoas confundem. Ah, tratar a educação ambiental como disciplina. Não. Lembre-se, existe a Política Nacional de Educação Ambiental. É um documento, tem online, procurem, né? Mostra como deve ser a proposta da questão da educação ambiental. Ela também está pautada na Constituição Federal. Então, essa relação ensino-educação, não vou mostrar o caminho aqui. Só quero que vocês reflitam, né? E tirem suas próprias conclusões. Bom, uma outra dica que eu quero dizer. Ah, professor, eu preciso de livro. Ou, quer dizer, quais são as dicas? Bom, a gente tem que buscar isso. E como é que a gente faz, muitas vezes? Bom, com o advento da internet, não precisa procurar muito, não. Mas a gente precisa fazer um listbook, vamos dizer assim, dos livros. dos principais livros, né? Que vão contribuir para a minha fundamentação teórica. Vamos fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com vocês a minha área de trabalho. É. E aqui eu tenho o quê? Um site, né? De uma editora qualquer. Vamos lá. Vamos lá, vai ligar só essa a primeira linha de pesquisa lá. Ou primeira área de concentração. Formação docente. Digitei lá. Vamos lá. Vamos ver o que que aparece. Ó, é uma dica de livros, né? E com os valores também é sensível, né? Depende daquela questão. Comprar ou não comprar. Buscar na biblioteca. Primeira opção, né? Pega o nome do livro, anota direitinho e procure na biblioteca da instituição. Não tem, né? Procure outros meios. Claro, antes de comprar um livro, zero bala. Nada diz, né? Contrário, porque o que vale é o conteúdo, às vezes, né? Num sebo, é o famoso lugar onde vende livros usados, né? Encontrar essa publicação. Claro, se você já quer montar uma biblioteca, tem a intenção de seguir essa linha como um estudo futuro, numa pós-graduação, tudo bem. Vamos lá. Olha só. Educação inclusiva, escolarização política e formação docente. É um título interessante. Saberes docente, formação profissional, formação docente profissional. Olha, são inúmeros títulos, né? Que a gente só joguei aqui, referente a uma área de concentração. Vamos arriscar outra? Vamos lá para a metodologia de ensino. Metodologia de ensino. Vamos ver o que que apresenta pra nós aí. Ó, metodologia do ensino superior. Ah, não seria o caso aqui. A gente pode vincular mais a questão metodologia do ensino vinculado às ciências, né? Vamos diminuir a nossa linha de procura aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Metodologia do ensino de ciências. Vamos ver. Ó, não voltou nada. Ciências e metodologia. Vamos procurar. Ó, deixa eu voltar aqui, aqui. Olha aqui. Metodologia de pesquisa. Na ciência, na computação, na docenia. As três metodologias. Acadêmica, ciência e pesquisa. Metodologia de pesquisa científica em ciências. Bom, pessoal, aí o negócio é fazer uma procura mesmo. Outra dica é assim, ó. O material que vocês têm no decorrer de todo o curso, né? Olhem as referências bibliográficas. Por exemplo, pega aquele livro lá de didática e avaliação. Aqueles têm um outro ali, fora didática e avaliação. Tem outros que envolvem mais aspectos metodológicos. Dá uma procurada. Olha as referências também nas disciplinas mais específicas. Pega dentro de citologia, microbiologia. Alguma referência, né? Que faça, né? Principalmente quando eles estão vinculados ao ensino de ciência, com o ensino fundamental e séries finais. Eles sempre dão uma dica. E por fim, vamos procurar aquela questão lá da educação. Educação. Aqui é apenas uma dica, né, pessoal? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer um listbook de livros para a nossa fundamentação teórica. Vamos lá. Vamos lá. Gestão ambiental, instrumentos. Claro que a gente pode botar mais em um lado. Olha só. Dinâmica e instrumentação para educação ambiental. O que é educação ambiental? Vários títulos, né? Metodologias. Já envolve até a questão. Metodologias aplicadas à educação ambiental. Olha. Duas áreas de concentração faladas aqui. Inúmeros títulos. Bom. Primeiramente aquela questão, né? Primeiramente se decidem comprar ou não. Prefiro, como sempre, vocês procurarem uma biblioteca. Primeiramente, né? Pegarem como empréstimo esse livro. E em outras ocasiões, no caso. Vamos voltar lá para a nossa figura maior aqui. Mas vamos ficar assim, ó. Combinados assim, ó. Procurem, façam uma lista primeiramente dos livros que vocês acreditam que isso aí seja interessante. E tenham essa aderência, tenham essa pertinência à área de concentração de sua escolha. Passa essa lista para mim. Vamos avaliar junto também. Mas usem a capacidade criativa de vocês. Selecione. Busque ver aquilo que vocês acreditam que realmente vai ser, né? Fazer a diferença na formação de vocês. Bom. Isso aí é apenas uma dica. Nos encontramos em outros momentos. Espero ter auxiliado. Vocês podem brincar um pouco na internet aí. Largar a área de concentração e procurar o que volta de títulos. Não só livros, mas artigos. Selecione esses documentos. Claro. Analise muito bem. Documentos, por exemplo, artigos. Da onde que vem? São de instituições sérias. No caso de universidades, né? De pesquisadores que tenham certo renome na área. Tudo bem. Cuidado que tem muita coisa aí que é meio problemática a gente colocar no trabalho. E fora isso, livro sempre uma boa pedida. Ficamos combinados assim. Até uma próxima conversa. Tudo de bom.